mundo, hein? Que aquilo ali, aquela gravação devia ser muito engraçada, né? Diga lá, Serginho, me conta. O seu boneco estava na tua época, não estava? Sim, diga lá, Serginho, me conta como foi trabalhar com aquelas lendas, Serginho. Ah, eu achava muito barato. Quando eu fui lá, fui super bem recebido. O meu personagem era eu mesmo, Sérgio Malandre. É, é. O Grande Otelo. O Rolando Nero, Rolando Nero. Eu peguei um pouquinho o Grande Otelo. Um dia eu sentei, a gente disse, olha só, esse pedaço do Grande Otelo é muito importante. Você viu o que faltava. Não tinha celular ainda. O celular ainda não era... Obrigada, Amorim. Ainda não estava bombando, assim. A gente não tinha. Terminou a gravação, o Grande Otelo, olha que coisa mais bonitinha. Ele... Ficamos ali esperando o carro para ir embora. Eu não sei se era uma van que ia levar, não lembro direito, mas sentamos no meio fio, assim, da calçada. E eu do lado do Grande Otelo. E ele conversando comigo. Sim. E eu pensando, meu Deus, ele é o Grande Otelo. E eu não sei, eu meio assim, né, pensando, nossa, isso alguém tinha que saber, né, que eu estou aqui, nesse cantinho aqui, batendo papo com o Grande Otelo. E ele, uma animação, assim, sabe? Depois, logo, ele foi embora da escolinha. Não sei porquê, mas logo ele saiu. Você chegou a fazer filme com o Grande Otelo? Não. Nossa, não. Eu peguei ele bem, no finalzinho. É. Ele fez já no 50, né? Ele foi Oscarita, aquela outra época. É, foi antes. É, foi antes. Mas, assim, a escolinha foi demais, né, cara? A escolinha foi demais. Quem você gostava mais, assim, quem você admirava mais ali, daquelas feras? Ah, todos. O Chico Anísio. O Chico Anísio. Professor Raimundo. Professor. Não, mas não era, tinha... Ela foi namorada do professor Raimundo. É. Eu fico imaginando o professor Raimundo, pá, na hora do gru-gru, vapa de futebol. Vapa de futebol. O Chico Anísio era vapa de futebol na hora do gru-gru. Me mata essa curiosidade. Abafo o caso. Momento o sonho abrão. Na hora do... Momento o sonho abrão. Na hora do... Abafo o caso. Essas intimidades, não. Eu fico imaginando, entre as anos, com ela sendo o Alberto Roberto. Aquele que eu mais gostava era o Alberto Roberto. O Roberto Roberto era ótimo. Como é que ele falava? Roberto Roberto. O melhor ator. O Chico era um cara muito na dele. Muito... Eu acho até que ele era um pouco tímido, sabe? Eu penso assim, como homem. Muito educado, muito cavaleiro. Ele... Eu acho que... É o que aconteceu que eu não me envolvi com ele. Eu tinha esse... Essa trama antiga que vinha me acompanhando. Trama. Novela mexicana. Franteza. Eu vinha na trama... Trama francesa que você tinha. Novela mexicana. Então, eu não consegui. Mas ele era... Deve ter sido um excelente marido para quem casou com ele. E na intimidade, ele brincava assim, dos personagens contigo, assim, da intimidade? Não, não, não. Ele chegava... Chegava de... Não, sério? Aquele jogador de futebol. Como é que ele fazia aquele jogador? Essa buja. Nunca. Ele não usava os personagens na vida particular. Nada. Mas eu sempre trabalhei muito pouquinho, né? Isso é engraçado. Ali na hora do gru-gru. Ele ser um personagem, né, cara? Pai, hein? Porque, pô... Ele era um gênio. O Chico era um gênio de... Muitos personagens o Chico fazia, né, cara? Eu acho que ele fazia mais de cem, né? Mais. Ele é um dos maiores atores do mundo, cara. É, teve uma revista francesa que falou isso. Que ele era um dos maiores atores do mundo. Ele me mostrou essa revista. É, porque a quantidade de caracterizações que ele tinha de personagens... E o Chico falava uma coisa ótima, né? Assim que ele falava assim... As pessoas perguntam de onde eu tiro os personagens. Não, eu não... Não crio nada. Eles estão andando aí, ó. E eu só observo. É. Tá certo. É isso aí. É muito o ator, é isso, né? O ator é sempre olhar que você vai conhecer alguém parecido com o personagem que você faz. É, é, é. Aquele Bozó, ele se inspirou no cara da Globo. O cara da Globo, que era o Bozó. É, eu quero o Bozó. Sabe quem que era o Bozó? Sabe quem que era o Bozó? O falecido, que era diretor de TV, como é que é o nome dele? Pô, gente boa pra caramba. Ele foi meu diretor de TV quando eu trabalhei lá na Globo, lá. Quando eu tive o meu programa. Eu conheci, mas eu já conheço o nome dele, cara. Eu chamava ele de Bozó, então eu não sei. O cara também. Ele faleceu, ele era diretor de TV. Esqueci o nome dele. Sabia que depois que eu peguei a Covid, sabia que eu vejo a pessoa, mas eu não sei, esqueço o nome? Ah, você pegou? É, eu peguei. Diz que tem muito isso, a pessoa fica bastante tempo. Não, eu não peguei. Eu conversei com o nome sobre isso. Com muita dificuldade. Estava assim, ele falou assim, cara, eu esqueci muita coisa. Mas eu acho que vai voltando aos poucos, né? Eu vejo a imagem, mas às vezes fala, como é que é o nome dele? Caramba, pô, aí fico, porra, que coisa. Mas às vezes é melhor esquecer algumas coisas. É, faz parte. Tu gosta mais de lembrar as coisas ou esquecer algumas coisas que você acha que seria bom? Eu acho que você está certa. Tem coisas que a gente deveria esquecer e não lembrar, porque às vezes são chatas, outras são desagradáveis, outras você vai lembrar e vai causar problema para alguém, porque agora tudo é muito difícil, né? Fulano já fica bravo e já quer processar. É verdade. Você tem algum arrependimento na vida? Sim, se arrependeu de alguma coisa que você fez? Cara, eu não tenho. Não tem? Você faria tudo de novo? Começaria tudo de novo. Não se arrepende de nada. De nada. De nada. De nada, porque tudo foi importante para mim. Eu era uma menina do interior, um bichinho do mato, que cheguei aqui muito crua. Então, tudo o que aconteceu de bom, bem gaúcho agora, e de ruim, foi importante para o meu crescimento. E como é que foi para você entrar no cinema? Porque, porra, você está falando, você veio do interior, você chegou aqui, o filme é pornô, você achava, a galera tinha que tirar a roupa, tinha que tirar. Como é que foi para vocês? Como foi a sua pergunta? Como é que foi para ela entrar no cinema? Ela comprou o bilhete. Na época, comprou a meia, né? É, meia. Era menina, eu comprou a meia. Não, eu fazia, estava na Tupi, aí recebi um convite, alguém me disse, vai lá, foi essa história muito engraçada, olha, vai lá na Rua do Triunfo, que lá eles fazem cinema, então, você vai poder, porque estavam, pessoas que gostavam de mim, já na Tupi, assim, os amigos falavam, você vai virar figurante aqui, cara, fica ligado. Estava nem aí, eu precisava ganhar meu dinheiro, entendeu? Não estava nem se eu ia virar figurante ou nada, eu tinha um objetivo, eu entrevistei a Nani Pippo no meu programa, e eu tinha, a Nani falou exatamente a coisa assim, tinha um objetivo, por onde começar, não importa, importa o que está começando, né? É, mas é isso aí. É, aí falaram, vai lá na Rua do Triunfo, com a vitória, aí eu pensei, nossa, cinema, é Hollywood. Nossa, me arrumei toda bonitinha, fui conhecer o Deca da Embra Filme, que era o gerente da Embra Filme, alguém me indicou o Deca, e eu cheguei lá, e ele falou, ah, e aí ele me apresentou, foi super gentil, e disse, tem um amigo meu que está começando um filme, e é o primeiro longa dele, era o Claudio Cunha. O Claudio Cunha. O Clube das Infiéis. Aí sim o Claudio Cunha. Aí sim o Claudio Cunha. O Claudio Cunha, ele fazia aquela peça. Analista de Bagé. Analista de Bagé. Ele fez 100 anos. 100 anos depois, né? Ele fazia essa peça durante 100 anos. Ele fez com muitas atrizes. Com várias atrizes. Eu assisti uma vez. Você sabe que o Claudio Cunha, ele foi no meu show lá no Rio de Janeiro, quando eu comecei lá no Barra Square. Você pode ver que ele deve ter falecido já há alguns anos, né? Sim, há alguns anos. Há alguns anos. Ele foi no meu show, e três dias depois ele faleceu. Ele foi lá no meu camarim, me deu um abraço, porque ele era muito amigo do Renato, Renato Filho, que fazia cinema. Agora eu entendi. Entendeu o quê? Ele morreu. Ó, tu vai ser cancelado, cara. Tu vai ser cancelado. Tu vai ser cancelado. Humor negro. Não, não. Ele não sabe o que é cancelado. Aqui, ó. Aqui, ó. Estou fazendo a piada que ele assistiu o teu show. Eu assisti o meu show, e ele morreu de desgosto. Foi isso? Você é um vagabundo, né, pergunto? Ele riu pra caramba no meu show, foi lá. É, mas eu senti que ele... Ele gravou comigo no Zorra. ele fazia da peça, e foi coração. É, e eu tinha visto ele uma semana ali. Ele gravou o Zorra várias vezes lá comigo, assim, tinha um festão lá, que ele estava sempre no festão, sempre no... No coisa, cara. E aí ae 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 a